Aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml de aveia, vamos colocar uma banana amassada com garfo de óleo da sua preferência, suco de laranja, vou colocar polpas cortadas de duas laranjas, vamos misturar bem a massa, vamos colocar duas bananas cortadas, mexa bem a massa e para finalizar uma colher de sopa de fermento, já untei a forma com óleo e aveia e no fundo eu coloquei duas bananas cortadas e pedaços da polpa de uma laranja, se você for assar no forno deixe o pré-aquecido a 180 graus, olha que bolo maravilhoso, muito obrigada e fiquem com Deus!